Em você que está angustiado, até confuso das ideias, você que precisa de algo forte, porque você já fez de tudo e parece que esse homem e essa mulher tem corpo fechado, por mais que você faça, parece que mais afasta essa pessoa. Hoje eu quero fazer um ritual cruzando a força do Exu Zé Milintra, que é uma força de seu Zé, que vem na esquerda, uma outra energia, e a força das treze almas benditas, sabidas e entendidas. Essa força que eu vinculo e trabalho hoje, manipulo, é uma força que vai deixar a mente da pessoa extremamente agitada. É muito sério o que eu estou mostrando hoje, porque é algo aparentemente simples, mas que manipulando, você vai se sentir até um pouco mais agitado por alguns instantes, depois faz, pode ficar sossegado. Depois que você faz, faz as orações, depois meia hora passa, tudo isso. Mas você fica mesmo, feito, garanto para você. Se a pessoa não fala mais com você no WhatsApp, no Facebook, não atende mais suas ligações, bloqueou seus números, de 48 horas a 3 dias, a pessoa volta a te procurar. É certeza, é você que vai fazer, você não vai pagar para ninguém fazer, é você que vai fazer. Uma vez feito isso, as forças espirituais vão trabalhar pela sua felicidade, pelo que você precisa. E é, tire e queira, dá certo. Se a pessoa está muito distante, vamos pensar que a pessoa esteja em outro estado, ou a pessoa está, tem um oceano separando vocês. Se existe isso, ou ele está até na casa da outra. Aí é um tempo maior. É de 7 a 14 dias. Mas feito, garanto, dá certo. Até casa de mãe, viu? Casa de mãe manipuladora. Às vezes é aquele filho único que você gosta, e a mãe prende e parece que ela me melou. Ei, é com você que eu estou falando. Dá certo. Estou te explicando, hoje é um sério, forte, que funciona. A pessoa não vai ter paz. A pessoa não vai ter tranquilidade até vir te procurar. Mas funciona. Só que, a pessoa, como a gente está manipulando uma energia que vai deixar ele com a mente perturbada até vir te procurar, como nós estamos trabalhando e manipulando energia que vai deixá-lo com a mente perturbada, ele não pode chegar perturbado para você. Ele tem que vir perturbado. Mas quando eu te olhar, meu amigo, minha amiga, vai ter que se derreter. Presta atenção no que eu vou falar. Nunca vocês terão uma transa tão fogosa como será essa transa do reencontro. Eu garanto. Porque vai ter uma energia. Você vai falar, nossa. É isso que vai acontecer. Sem tirar esse fogo, essa energia agora. A pessoa vem que vem brincando. Tá bom? Ó. Pra isso, eu vou até desmontar o ritual aqui pra poder te ensinar. Depois eu monto de novo. Você pega um pedaço de papel, escreve o nome do cidadão ou da cidadã treze vezes no papel. Se você quer usar uma foto da pessoa, a foto e atrás, treze vezes o nome da pessoa. Coloca coberto por alecrim. O que vai fazer com que essa pessoa venha doce, doce eu falo, mas famoso, né? Doce pra você, com a mente tranquila. Ao te ver, é o alecrim consagrado aqui. Qualquer alecrim você coloca aqui. Pega um outro prato. O prato pode ser branco, pode ser preto ou pode ser vermelho. Desde que seja de luxo. Coloca um outro prato virgem igual em cima. Pega uma imagem pequena do seu zéquilim. A menor que eu tenho hoje aqui é essa, mas poderia ser uma pequenininha. Coloca atrás da vela. Deixa a vela queimar. Enquanto a vela está queimando, você tem que fazer treze vezes essa oração. As treze almas benditas, sabidas e entendidas. É elas que vão deixar essa pessoa enlouquecida de tesão, saudade e desejo por você. É assim. Oh, minhas treze almas benditas, sabidas e entendidas. Pelo amor de Deus, atendei ao meu pedido. Minhas treze almas benditas, sabidas e entendidas. A vós peço, pelo Senhor que Jesus derramou, atendei o meu pedido. Pelas voltas de suor que Cristo derramou do seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção me cubra, vossos braços me abracem e vosso coração me guie. Com vossos olhos serei guiado. Oh, Deus de bondade, vós sois meu advogado na vida e na morte. Peço-vos que atendei os meus pedidos. livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Que olhos do mal não me vejam, cortai as forças dos meus inimigos. Para você aí que tem a outra lá, que está quebrando você no ventiço, quebrando você na macumba, quebrando as suas forças. Paz, mentaliza. Minhas treze almas benditas, sabidas e entendidas, se fizerem alcançar esta graça, serei devolto de vós. Treze vezes. Essa oração você encontra na descrição aqui do meu vídeo. E aí, deixa ela queimar. Vai mentalizando, deixa ela queimar. Queimou, você vai pegar o que está aqui, mas a imagenzinha pequena leva a um cruzeiro de cemitério. Você pode fazer qualquer dia, desde que seja noite. Eu sugiro que você faça ou no quintal, ou na lavanderia, ou na garagem, ou na varanda, mas não dentro da sua casa. No dia seguinte, porque deixa a coberta a noite toda, no dia seguinte, você pega e você pode levar em dois lugares. Ou num local de parque, natureza que tenha árvores secas e coloque ali. Ou no cruzeiro das almas, já que são treze almas benditas, sagradas e entendidas, que estão buscando. E quem vai trazer amarrada essa pessoa é o Exu Zeppelin. Você entendeu direitinho? Faz isso com fé, com firmeza de cabeça. Não faz isso junto com ninguém. Esse tipo de simpatia tem que fazer quieto. Ninguém nem tem que saber o que você está fazendo. Depois que a pessoa, no dia seguinte, vai ou no lugar que tenha árvores mais secas e deixa no pé da árvore, ou entra no cemitério, pede licença para as entidades de lá, entra e deixa nos pés da cruz, porque todo cemitério tem uma cruz, tem um cruzeiro. Deixa lá. A pessoa vem que vem trincando e te procurando. E quando olha para você, se derrete do desejo, se derrete no amor. E é algo eficaz. Não é algo que faz voltar e a mãe te leva embora. É algo que traz resultado. Então você vai fazer. Você entendeu, né? Feito isso, a pessoa te procurou, você vai contar a próxima segunda-feira. Tem que ser na próxima. Aí você vai no cruzeiro das aulas. Vai no cruzeiro das aulas e deixa lá um copo de cachaça com 13 moedas de um real dentro. Deixa lá e vai embora. É o pagamento pelo que você fez aqui. e pelas entidades terem trabalhado. Até esquenta quando a gente paga. Porque é forte. E se você não paga para ninguém fazer, é você que tem que fazer. Ah, mas eu não quero fazer porque é muito forte. Então procura coisa mais leve. Aqui no meu canal tem coisa mais leve. Mas hoje é algo forte para você fazer. É para você evitar desesperado. É para você que a pessoa não te atende mais. É para a pessoa que falou para você ir procurar homem na rua. É para a pessoa que falou que mesmo que você venha pelado, pelado a pessoa não te quer mais. Ó, a pessoa vai ter que engolir a seco porque com essa magia a pessoa volta. Se você gostou desse meu vídeo dê um like, curta. Inscreva-se no meu canal para ficar sabendo das simpatias e magias em primeiro ano. E se precisar de mim já sabe. Eu faço consultas com o tarô com o baralho cigano e com os búzios pessoalmente por telefone e pela internet. Além de fazer rituais e magias para você. Conte comigo. Hoje eu não quero falar mais porque a força realmente é diferente. Salve essas forças.